Fala, guerreiro! Seja bem-vindo ao seu canal Focado em Concursos aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos e hoje vou falar com vocês, pessoal, sobre uma suspensão aí que a gente teve em relação a editais homologados antes da pandemia, o prazo de validade desses editais, e também falar sobre a data provável da prova do concurso do IBGE que a gente tá aguardando a edital, falar sobre isso hoje com vocês, tá bom? Vou lembrar vocês que pra esse concurso do IBGE eu tô aí com um e-book muito bom, pessoal. Ficou muito legal, vai ter tudo que você precisa pra parte de recenseador e também você que tá entrando agora num dos concursos e quer pegar uma base das disciplinas que são base pra todos os concursos, esse e-book também é ideal porque traz tudo que é necessário dessa parte básica pra você dar o pontapé inicial rumo aos concursos públicos, tá bom? Então é isso, galera. Bora agora pro vídeo. A Comissão de Assuntos Econômicos, CAE, aprovou nesta terça-feira, 7 do 12, o projeto que suspende o prazo de validade dos editais de concursos públicos homologados antes da pandemia de covid. Com isso, os prazos de validade desses certames começam a contar apenas a partir de 2022. Um dos motivos para a aprovação é o fato de que o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus proibiu o aumento de despesas com o pessoal até o fim de 2021. O projeto já passou pela Câmara dos Deputados. Caso aprovado na CAE, o projeto seguirá para a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, e depois irá ao Plenário do Senado. Explicar isso aqui pra vocês rapidinho. O que acontece é que os concursos que foram homologados antes da pandemia, ou seja, já estavam ali realizados e aptos a começar a convocar as pessoas pra trabalhar, teve uma suspensão. Com isso, eles fizeram o quê? Eles suspenderam também a validade do concurso. É como se tivesse ficado parado ali, tá certo? Por exemplo, um concurso tem dois anos de validade. A pandemia já vai com quase dois anos, então esse concurso já teria perdido a validade. Mas eles deram uma pausa, vamos dizer assim, no prazo de validade, e vai começar a contar agora, de acordo com esse projeto, a partir do início de 2022. Então aqueles concursos que não estavam contratando, porque eles só iam contratar pessoas em caso de emergência necessários para combate à pandemia e tudo isso aí, vão ser retomados agora a contagem normalmente dos prazos que eles tinham, tá certo? A partir do início de 2022. Então, por exemplo, foi feito um concurso, e o concurso já estava com três meses, né? Já de homologação, certo? Três meses. Mas aí parou tudo, não convocaram mais, e o concurso tinha validado em um ano. Então, a partir de 2022, vai contar mais nove meses da validade desse concurso, podendo ser prorrogado por igual período de tempo, ou seja, por mais um ano. Em resumo, começa a contar todos os concursos que tinham paralisados, começam a contar normalmente, tá certo? A partir do início de 2022, por esse projeto aí. Ou seja, os concursos que foram homologados, os concursos que chegaram à sua fase final, né? Já publicaram os resultados, todos os resultados, e já estava começando as convocações para assumirem os cargos. Os concursos que foram simplesmente paralisados no meio do trâmite normal do concurso, esses dependem aí de cada órgão que estava realizando o concurso para serem retomados aí, que é o caso, por exemplo, do concurso de Macaíba, no Rio Grande do Norte, pessoal. Que pasmem vocês, até o momento não tem nenhuma informação da Prefeitura de Macaíba, no Rio Grande do Norte. Muita gente aguardando esse concurso, e até agora, nada, ninguém se pronuncia uma vergonha realmente, tá certo? Agora, vamos falar sobre o concurso do IBGE. O que acontece é o seguinte, pessoal, o edital ainda não saiu, todo mundo aí no aguardo, né? De sair o edital para o recenseamento, né? Para as pessoas que vão trabalhar no Censo 2022. E o que acontece é que, como esse edital ainda não saiu hoje, e para uma prova ocorrer, é necessário que passe dois meses a partir do lançamento do edital, logo essa prova vai ocorrer, no mínimo, no dia 8 de fevereiro, tá certo? Eu não acredito que esse edital vá sair hoje. Pode ser que saia até, mas eu acho que o edital mais certo mesmo é ele sair ainda em dezembro, tá certo? Então, em dezembro, é a data limite que esse edital deve estar saindo. Acredito que até sexta-feira, ou dessa semana, ou da próxima, o edital desse concurso saia. Ou seja, essa prova vai ficar lá para dia 15 de fevereiro, tá certo? Dia 20 de fevereiro. Nesse período aí, eles vão, acredito eu que, fazer com que livre o carnaval. Tem o período do carnaval aí, eles devem estar fazendo as contas, né? Para livrar e poder começar a trabalhar na estrutura que o Censo 2022 vai ter. Lembrando que vai ter mais pessoas que vão trabalhar em 2022 do que teria se fosse realizado lá em 2020. Eles têm aí um quadro de vagas que vai ser maior para esse concurso. Ou seja, a estrutura ainda vai ser maior, pessoal. Mas eles, com certeza, estão de olho em tudo isso. Pode ficar na guarda, o canal está acompanhando de perto todos os passos em relação ao concurso do IBGE. E se você fez a inscrição nos outros concursos 2020 e 2021, aqueles que não correram da Banca 6 Gran Rio, e ainda não pegou a taxa de inscrição, vá pegar porque já está sendo devolvida a taxa de inscrição. A primeiro momento, para quem tem conta corrente, tá certo? Se você não tem, você vai poder pegar também. Mas vai ficar num outro momento. Ele está explicando lá no site do IBGE direitinho qual vai ser o próximo momento. Ou então assiste um vídeo que eu fiz aqui no canal falando sobre isso, tá certo? Sobre a devolução da taxa de inscrição do concurso do IBGE. Beleza? Bem, pessoal, essas eram as informações. Estou aqui prestando atenção a tudo que vem acontecendo no mundo dos concursos. Qualquer novidade, trago para vocês. Lembrando, conteúdo diário. E se está interessado num super material aí para concursos públicos, para concursos de recenseador do IBGE, eu estou aí com um e-book, um guia, que vai levar você, com certeza, à melhor preparação possível para esse concurso. Então, já entra aí no link da descrição e adquire que pode ter certeza. Vai ser o melhor investimento para esse concurso. Agradeço a todo mundo que vem acompanhando o canal. Pessoal, um grande abraço. Valeu! Pessoal, um grande abraço.